Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Hoje o episódio foi muito legal, porque o Saruto, ele ficou muito forte, muito forte mesmo E tudo isso vai refletir lá na nossa série de Saruto na frente, tá ligado? Mas na série só vai rolar, mano, se vocês deixarem o like em todos os vídeos de hoje, mano, sério Em todos os vídeos de hoje Então, ó, já saiu um vídeo aí no canal, ó, sete horas, então, mano, passa no canal e deixa o seu like lá no vídeo se você quer, Saruto Deixa o like nesse vídeo e deixa o like no vídeo que vai ser daqui uma hora de Kurama, pode ser, galera? Que daí assim eu posso ver se realmente vocês querem a série, mano, do Saruto, beleza, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante E o YouTube tá meio bugado ultimamente, galera, a série tá bugadíssimo Então, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, galera, se quiser me seguir lá no Instagram, mano, lá eu tô postando algumas coisas na minha vida pessoal, tá ligado? Dos links e stories, então, mano, me segue lá, mano, e vê os stories do Instagram, tá ligado? Porque tá muito legal mesmo, beleza, galera? Então, é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, eu espero muito que vocês curtam e apanhem aí embaixo, beleza? E é nóis, um beijo pra vocês, um abraço Eu acho que a gente desprestou eles, tinha muitos ninjas atrás da gente Mas tem que checar, porque eles não podem descobrir esse lugar aqui Ai, mas se eles estiverem aqui, o que a gente ia fazer com eles? Quer um peixe, Kurama? Quer um peixe? Ai, não, eu tenho carne aqui, eu não gosto de peixe Ó, ele não faz nada com o Shukaku, entendeu? Ai, deixa eu ficar com ele Não! Por que você não confia em mim nunca pra ficar com ele? Porque você quer destruir ele, que eu sei, vai Eu não quero, tá bom, deixa eu dar uma olhada assim Meu Deus, Gilk, os ninjas estão ali Não, não, calma, 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 volta, 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 Gilk O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Os ninjas estão ali A gente tem que derrotar eles, destruir eles Não, você não falou que era errado matar eles? Ai, Kurama, você não entendeu certo Tipo assim, a gente não pode destruir as pessoas que são boas As ruins tem que destruir mesmo Mas e se elas forem boas? Não são boas Se as vieram até aqui, elas não são boas Ah, então a gente vai matar eles? Sim Ah, que legal Vamos então Meu Deus, eles são muitos, Gilk, cuidado Vem cá Ai, meu Deus, eu errei a barreira de fogo Meu Deus, cuidado, Gilk Cuidado, Gilk Meu Deus, eles são muitos mesmo Eles são da vila da areia, Gilk Olha a banda deles Eu não quero, eu não quero fazer estrago Meu Deus, Kurama, você tá fazendo estrago aqui, né? Ai, não é pra fazer então? Kurama, você tá fazendo estrago aqui, Kurama Ai, meu Deus, eu ferrei com tudo na nossa base Ai, meu Deus, vamos ter que reconstruir essa base aqui, Kurama Mas, ai, desculpa Kurama, você não entende? Sabe quando você tira essa parte aqui Acaba tirando o selo que tem em volta aqui E o Madara vai poder te controlar Ah, mas você tirou um pedacinho, Gilk Mesmo assim, Kurama Mesmo assim, Kurama Vai, vai, vai Você não quer que eu use minhas bolas de fogo com ele? Quer que eu use o que então? Use o que você puder, sei lá, Kurama Vai, vai Calma, Gilk, tem um monte em mim Eu não consigo te ajudar Ai, Kurama Eu vou ter que usar tudo que eu tenho mesmo Ai, usa seu poder, Gilk Mas cuidado pra destruir o lugar Ah, 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 ah Ah, vocês não vão pegar ele, meu irmão E não vão pegar... Podem levar o Shukaku Só que saiam daqui Não deixa nenhum deles fugir Destrói todos Não, podem levar o Shukaku Mas saiam daqui Não, que levar o Shukaku o quê? Não, deixa ele levar o Shukaku Deixa nada levar o Shukaku A gente teve tanto trabalho pra conseguir ele E você quer deixar eles levar? É só pra eles saírem daqui Da frente Destrói essas pessoas Já matou os seus? Eu vou usar... Eu vou usar... O meu... O meu Raitão Eu perdi uma energia mais forte aqui Tá Vai, então, Gilk Derrota eles Raitão Muito bem Dá o Shukaku pra eles, louco Que eles vão embora Deixa o Shukaku aqui, ó Vou usar meu Raitão aqui neles, ó Sai da frente, sai da frente, Kurama Aqui Nossa senhora, que bundudinho já chato Dá uma olhada, vê se não ficou nenhum Eu vou dar uma olhada Ali, apaga o fogo, Kurama O selo, o selo, o selo, o selo, o selo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Então quer dizer que eu não posso usar o meu... As minhas bolas de fogo aqui dentro, né? Não pode Ai, meu Deus do céu Tá Dá uma olhada, vê se não ficou nenhum ninja aqui dentro, Gilk Se ficou, a gente tá ferrado Meu Deus, Kurama Olha aqui o que você fez, Kurama Ah, foi sem querer, Gilk Olha o que você fez aqui na entrada Tem que selar isso aqui de novo Tá, mas agora a gente tem que fazer o que a gente foi fazer, né? Calma, calma, Kurama Pera aí, deixa eu só... Só selar aqui de novo Que senão vai ficar entrando mais... Mas você vai selar de novo? Hã? Você vai selar isso daqui de novo? Não, selei essa parte aqui da frente aqui, pronto, agora sim Você consegue fazer isso? Lógico que eu sei, né? Eu aprendi umas coisas com os humanos pra eu não ficar atrás Ah, então você ficou amiguinho dos humanos Ah, vai dizer que você também não é um pouquinho amigo dos humanos? Não, eu odeio todos os humanos Hã? Eu odeio todos os humanos Todos os humanos? Aham Sem exceção Aham Que história é essa, Kurama? Ai, tô brincando, Gilk, mas... Ai, cadê ele? Ah, meu Deus! O quê? O Naruto ali É sério? Você tá vendo mesmo? Cadê? Meu Deus, olha aqui, olha aqui, olha aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mentira, é só brincadeira pra você, viu? Gosta de me zoar? Ah, de novo, ah não, Kurama, de novo não, Kurama Ah, vai pegar fogo de novo em tudo Vai pegar fogo de novo em tudo de novo, Kurama Ah, eu tenho que parar de fazer isso Eu tô sentindo o Madara me chamando Ah, meu Deus, não, 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 não Kurama, não, 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 não Eu acho que ele vai conseguir, eu acho que ele vai conseguir Adeus, Gilk Adeus, Gilk Ai, 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 tudo bem Ele tá me chamando, Gilk, adeus Não, não, Kurama, não, não, não Gilk, Gilk, Gilk Falta aqui, Kurama, não, não, Kurama Tô zoando Ah, você vai querer me zoar? Ai, Kurama Tu vai começar essa aí, então, Kurama Vai começar assim, agora Não, não, chega Vamos disselar o Chukaku Vamos lá, ó Ai, meu Deus do céu Vai, coloca o vaso dele Ai, aqui Ai, meu Deus Tá, quem consegue ser selado num negócio desse, né? Mas beleza Vai, você sabe disselar isso? Abrir Sei, calma Relaxa, Kurama Relaxa que eu faço tudo Ai, então vai Já que isso não faz, né? Você não aprende? Calma, deixa eu, deixa eu fazer aqui Ai Para, não ri de mim Ai, tá bom Não vou dar risada Ai, tá demorando muito Ai, tá saindo Chukaku, Chukaku já tá aí, já Me tira logo desse lugar aqui Me tira Ah, para de reclamar, Chukaku Para, só fraco Ah, pronto Ai, Chukaku Ai, meu Deus O que aconteceu? Você tá bem? Ai, nem vou olhar pra você Ai, nem vou olhar pra você, Kurama Para, nem vou olhar pra você Ah, falou o cara que foi estirado dentro de um barril Ah, posso bater nele? Não, você não pode bater nele A gente é irmão Eu te salvei, Chukaku Ah, não vou olhar pra você Ah, Kurama Kurama Você acha que salva as pessoas? Você acha que tem algum direito de salvar as pessoas? Yuki, fala pra ele Se não foi a gente que salvou ele daquele vaso Ah, Kurama ajudou um pouquinho, tá? Ele disse assim Ah, não precisa deixar ele Pode deixar ele preso Kurama Não, mentira Eu não falei Na verdade eu falei sim Vou deixar você preso mesmo, Chukaku Ah, Kurama A gente vai ter uma luta mais pra frente Uma luta? Você é a besta de uma calda Você acha que você pode aguentar comigo? Você só tem uma calda Enquanto eu tenho nove caldas Kurama, você tá se achando de novo, Kurama? Meu Deus Fala pra ele, Yuki Se a gente não somos os mais fortes Temos mais caldas É, a gente é mais forte Mas mesmo assim não precisa ficar se gabando contra ele É, só porque ele só tem uma calda Eu devia ser o mais forte Eu vou reclamar contra o pai Isso Nosso pai até foi Mas tá Chukaku, fala pra gente Como que é ser selado O que é que acontece? Você tá me zoando de novo, Kurama? Não, eu quero saber Como que é Como que é que acontece ser selado? Ai, eu fico dentro de uma prisão Parece que é uma jaula gigante Uma jaula gigante? Como assim? Eu tava vendo uma jaula que tava aparecendo em volta de mim Quando eu ia ser preso É, uma jaula gigante É maior que essa sala aqui, eu acho E você tem controle sobre o corpo que tá selado? Bom, a gente só fica num bloco de sela O resto é só do Jinjurik que a gente tá preso Entendeu? Mas se eu não me engano Você consegue também meio que possuir o Jinjurik, né? Só quando ele está irritado Que daí libera um pouquinho do chakra da gente E a gente consegue possuir ele um pouco Então a gente não pode ser realmente selado Mas tá, Chukaku A minha missão do Jinjurik agora É salvar todos os nossos irmãos, tá bom? Eu conto com vocês, né? Porque É sério, Kurama Que você não queria me salvar Eu? É que você é muito chato, Chukaku Eu vou te dar uma surra no futuro Agora, Jinjurik Sabe o que a gente tem que salvar? Quem? A Matatabi Verdade Eu não sei aonde que ela tá Eu não lembro Será que ela tá na chuva? Eu não sei E o Madara? Ah, não A gente não pode ir atrás do Madara Senão ele pode... A gente não pode ir atrás dele agora Imagina se ele não pega só você Pega eu também É, e o Chukaku também Agora ele tá com a gente Mas tá Chukaku, a gente vai morar aqui agora Nós todas as bestas Então você fica aqui enquanto a gente vai atrás da Matatabi, tá bom? Tá Aquele lugar eu vou morar Deixa eu pensar aqui Aqui Pode ser ali também Pode ser lá Tá Tá vendo? Ali também Ali Deixa eu ver E aqui E ali, ó Ali também pode ser Tá, independente de onde você escolher Eu vou escolher primeiro Ah, vamos logo Nossa Nossa Kurama Ai Vamos logo Que a gente tem que escolher salvar o Matatabi Que pra mim É a besta mais bonita Ah, depois Que? Ah, o Matatabi Você sabe que ela é uma raposa Uma raposa Não Um leão Um tigre muito bonito, né? Ah, Kurama Vamos, vamos Por que a Kurama? Por que a Kurama? Nada não Nada não Nada não Você me irrita Vamos logo Vamos logo